Olá pessoal, aqui quem está falando é Tânia Islas. Eu tenho recebido no meu inbox muitas perguntas de como eu tenho armazenado os meus materiais de artesanato, já que eu me mudei de um ateliê para um espaço menor e as pessoas ficam curiosas de saber como que eu organizei tudo por aqui. E confesso que me surpreendi porque ficou muito bom, hoje eu consigo, pelo espaço ser menor, eu consigo estar mais perto dos materiais e saber onde está cada um deles. O desmanche e a montagem em outro lugar foi maravilhoso porque eu sei tudo o que eu tenho. Fiz um descarte de materiais vencidos, materiais endurecidos e coisas que eu não usava. Então, tudo que eu tenho aqui é coisa que eu uso no meu dia a dia ou, às vezes, eu faço uso desse material. Então, é assim, ó, nessa parte de cima, esse é um guarda-roupa, eu mandei fazer essa parte aqui e encaixei nele, né? Quem fez pra mim foi o Rodrigo da Purarte, então, se um dia vocês se interessarem, pode pedir, é só levar as medidas que ele faz. Mas, às vezes, encaixou perfeitamente nesse guarda-roupa. Na parte de cima, eu uso guardar, né? Eu deixei colas de decupagem, cola snow, pátinas reagentes, relevo, as colas da decoarte, né? Relevo, dimensional, cola de contato, cola miçanga, cola gel, pasta de modelagem. Fica tudo nessa parte aqui de cima. Ali eu tenho aquele rolo da lixa Rino Soft e um gel de matizar, gel matizante. É de cabelo, mas eu uso pra fazer matização e técnicas como couro, jeans, dá pra fazer muita coisa com ele, funciona perfeito. Aqui eu tenho um cinete, né? Que é pra marcar, que é um produto da Toque Cree, que a gente faz um fechamento, né? Esse é mais pra scrapbooking, né? Fica muito bonito. Esse é de flor de lis. Ali os envelhecedores da Corfix, que são maravilhosos. Eu tenho a minha paleta, as duas bandejinhas, os dois tanques de recolher, embose, pedras, miçangas. Aqui algumas tintas. Essas tintas eu ganhei no Festival de Águas de Lindóia. Tem os vitrais da Corfix, que são maravilhosos. E aqui é o sonho de muitas artesãs, né? São os queridinhos do momento. As carimbeiras, né? Eu tenho ali aquelas carimbeiras. Tenho esse joguinho, que tem quatro cores. Eu tenho os embossos líquidos, que dá pra fazer com rolinho e pra carregar também a carimbeira. Ele tem color, tem preto. Eu tenho aqui. Eu tenho a esponjinha de fazer sombra. Ela é maravilhosa. Quem puder adquirir, adquira, porque faz um efeito muito diferente de sombreamento na lateral de peças, de caixas. Tenho a minha almofadinha de stress, que também é fenomenal, pra deixar o emboss bem limpinho, né? Ele não fica nenhum tipo de resíduo. Ali são as minhas... são os meus embosses. Eu tenho os embosses... É... Da Ranger. Eu tenho uns antigos também aqui, da Zin, que tenho... Da Mural, que fazia e hoje não faz mais. Eu até preciso testar eles, que não deu pra eu testar ainda. Tem alguns da Toque Cri também, que sempre funcionaram, mas faz tempo que eu não uso eles. Ultimamente, eu tô usando só esses, que a Loucas por Caixa comercializa, que são lindos, maravilhosos. Tem vintage, tem brilhante, opaco, furta-cor, são maravilhosos. E aqui são as canetas, que é pra gente escrever e pra dar acabamento nas carimbadas, que porventura não fiquem perfeitas. Ela dá o acabamento e fica tudo muito lindo. Então, eu tenho a incolor e a preta. Aqui são as tintas da Decoarte, que dispensa apresentação. É uma tinta que não tem validade, né? É uma tinta molinha de trabalhar, tem uma cobertura excepcional. É uma tinta muito boa. Todo mundo... a maioria das pessoas que fazem pintura decorativa fazem com ela, né? E ela é uma tinta maravilhosa. As cores ficam aqui em cima, é muito fácil de visualizar. Você pode deixar em pé, não precisa de deitar pra ver as cores. Aqui na parte de baixo, eu tenho as tintas da Decor Fix, que eu gosto muito também. Essas duas, que é a laca e a... e essa pasta, que é da Dayara. A pasta eu já usei, é maravilhosa. A laca eu não usei ainda, mas a Dayara veio com tudo, né? Ela tem materiais muito bacanas. Então, as tintas eu não tive a oportunidade de usar ainda, porque eu tô trabalhando com essas outras marcas e talvez, mais pra frente, eu venha adquirir pra tá... é... percebendo como ela funciona. Mas deve estar muito boa. Aqui são os... é o produto pra sublimação, né? Que é do Mundo Islas. É uma marca da minha filha. Então, é um frasco que tem 100ml e faz a transferência da imagem do... da folha para a peça. É bem interessante essa sublimação. Se alguém tiver interessado, pode falar com ela. É Marcela Islas no Instagram e Marcela Oliveira no Facebook. É... e aqui eu tenho algumas tintas. As antigas Natural Colors, que agora é tinta fosca, se eu não me engano. O nome dela mudou, né? É Acrílica Fosca. Tenho dela também. E algumas PVA também. Essa também eu ganhei lá de Lindóia. Esses... esses... é... Esses copinhos, eu costumo guardar os meus... Os rolinhos Pigmeu, que eu também gosto muito, quando eu sei que eu vou usar ele na semana ou no outro dia. Então, eu não costumo lavar. Eu deixo eles aqui, ó. Bem lacradinho, bem fechadinho. Eu usei aqui uma tinta branca. Eu usei domingo. Hoje é uma sexta-feira. Vamos ver se ele tá bom ainda. Ó, a tinta continua umedecida aqui dentro. É só não deixar entrar ar. Ele... ele fecha bem, ó. E o rolinho tá pronto pra uso. Eu não preciso de carregar muito ele de novo pra fazer o trabalho. Eu tô sempre aproveitando essa tinta que tem nele aqui. Então, essa parte de tinta ficou desse jeito. Eu gostei muito. Achei que ficou muito arrumadinho e muito fácil de eu encontrar. Essas eu deixei deitada, porque em cima elas não têm a identificação da cor, como tem a da tinta americana. Tá? E as da Corfix também deixei desse jeito aqui. Aqui eu comprei essas caixas de armazenamento, né? Aqui tem tesouras e estilete. Coisas que... pontiagudas. Nessa daqui eu deixei mais carimbeiras que eu tenho. São carimbeiras da Toque. É... são materiais importados. Chalk. Então, tem algumas... algumas carimbeirinhas aqui que também eu uso. É... é de uso também. São todas boas. Aqui... é... é... são os... as fitas... crepe, fita banana... é... burex, fitas mais largas pra fechar caixas. Então, aqui ficou só esse tipo de material. Aqui ficou alguns... é... 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 resinas pequenas, né? Então, eu deixei aqui porque eu tenho uma caixa de resina grande, que são molduras e outras coisas. Aqui são as lixas, né? Ficam... tudo que é lixa pra fazer de estresse. Essa aqui é uma lixa pra fazer de estresse. Pra estragar, né? As beiradinhas da... do papel. É de técnica de scrapbooking. Tem as lixas também da Rinosoft. Algumas lixa d'água. São poucas, mas eu tenho algumas. E ali atrás ficou... é... as buchas, né? A gente usa muita bucha hoje. Então, eu deixei buchas ali atrás. Eu tenho também a dos rolinhos, né? Deixa eu ver se tá aqui. Eu acho que essa aqui é a do rolinho. Dos meus rolinhos. É, ó. É, as dos rolinhos ficam tudo aqui nessa... nessa caixa. Então, deu pra organizar legal. Eu tenho mais algumas coisas pra mostrar pra vocês, mas vai ficar pra um vídeo de um outro dia. Eu vou mostrar onde tá os papéis, onde eu guardei as minhas caixas prontas, onde tá madeira crua, onde estão os pincéis, os tanquinhos, os auxiliares, que são as cola branca, é... craquelador e outras coisas, solventes. Então, tá tudo em outro lugar. As minhas... o meu álcool, goma laca. Mas, então, hoje eu vou deixar esse vídeo de onde eu guardo as minhas tintas e algumas caixas organizadoras. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se tiver algum cantinho aí, faz também, que fica bem legal. Um beijão pra vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.